Hoje, no episódio, eu vou ser um pouco culpido. Alex, onde você tá, meu querido? Eu tava aqui no quarto... Estou na escada! Nossa, meu irmão, você é rápido, não sei o quanto rápido eu vim aqui pra fazer com você, entendeu? Alex, você está muito sozinho recentemente na série, você tem que ter uma namorada. Você é meu filho. Não, você tem seu filho, tá? Mas você terminou seu relacionamento recentemente, não foi atrás de uma outra menina, entendeu? Não foi fazer nada. Eu já tive meu netinho, ainda estou casado com a minha esposa, então você tem que ter um filho. Tá velho, hein? Estou muito velho, olha como estou velhinho também. Tudo bem, cadê o seu sextão? Está tudo lá fora, lá com o povo lá brincando. Cadê o sextão? Ai, meu Deus. Tá, deixa eu ver aqui. Cadê o sextão? Oi, estou aqui, poxa. Está passeando com sua namorada? Sim, estou passeando aí, mas o Paul Gui, ele é o namorado. Ah, entendeu. Que bonitinho esse casal, gente, bonitinho. Cadê o sextão? O Gu está aberto. Por que eu estou sentindo cheiro aqui? Está vendo coisa ruim. Tá, não, está vendo coisa ruim aqui dentro dos quatro. Cu, o que você está fazendo dentro dos quatro, escandia até agora que você não falou oi com a gente? Meu Deus. Você comprou uma roupa igual a minha para o seu filho? Cadê? Deixa eu ver. Agora é o seguinte. Por que você comprou uma roupa igual a minha para o seu filho? Você é que não é o filho do Pedro. Só que você é bonito de rosto. Você é mais doido de você. É muito lindo, entendeu? Sim. É, agora deixa eu ver com a sua filha. Sua filha, ainda está na mesma roupa. Você gostou? Não, a roupa dela é linda. Olha a roupa dela. A Eliseu de Dauperidon está aqui, entendeu? Um dos melhores nomes da série. Mas é o seguinte, gente. Hoje o Alex tem que achar uma namorada, entendeu? Porque o Alex está muito sozinho. Terminou o relacionamento recentemente e não teve outro relacionamento. Então a gente vai na cidade logo agora para a gente escolher namoradas para o Alex. O que você acha, Alex? Opa, estou aceitando. Estou aceitando de caminho. Você vai ficar dentro do restaurante ali, meu querido. Você vai ficar dentro do restaurante e a gente vai lá associar para você, entendeu? O que você chama, meu primo? Meu primo já ajuda também. Ah, não, não. O seu primo lá, o Stan, fica você aqui. Porque você, ó, você já não falou muito, entendeu? Aí já vem seu primo aqui tomar seu lugar, entendeu? Então você tem que ficar aqui. O que você está fazendo? Se ele contar, ele vai tratar o ratinho dele, o Ratatouille. É verdade, é verdade. O Levine, o Levine. Ó, temos aqui, gente, ó. A lixa, temos a Drema. A ca... Essa aqui, ó. Ó, a lixa foi um antigo amor meu. O Alex gostou disso aqui, ó. O Alex gostou disso aqui. Também gostei disso aqui, Alex. É a vampira? Não, ela não é vampira, gente. Ela está tranquila. Ela também. Ó, agora é o seguinte. Vamos achar uma namorada para ele, entendeu, gente? Encontrei uma. Vamos aqui, ó. Ah, não. Ela está casada, ela está casada. Ai, meu Deus do céu. Cassidy. É Cassidy. Cassidy. Tá, tudo bem. Por aqui não tem... Deixa eu ver. Ó, solteira. Solteira, solteira. E a Hayra? Vamos conversar? Ó, o Gu, você é casado. Arranjar para o Alex, entendeu? Juliana... Oh, essa aqui é bonita, hein, Gu? Boa, Ana. O que você acha? Juliana aqui, ó. Juliana. Juliana bonita, hein? Juliana bonita, Juliana bonita. Tudo bem. Temos também aqui a... A... I... I... O que é? Aira. O que é? O que você falou? Yara... Yara Yara. Yaya... Aira, é isso aí? Yaaayra. Yaaayra. Cadê ela? Yaaayra. Ela está me seguindo, está me seguindo. Eu acho. Tá, está seguindo, está seguindo. Tá, tudo bem. Agora é o seguinte, eu acho que essas duas aqui... Ó, tem uma aqui. Ah, tem uma aqui parecida com a do Alex, ó. Será que ela está casada, Laura? Está casada. Está casada, está casada. É honesto de gente aqui. Nossa, tem muita gente. Tudo bem. Eu acho que essas duas aqui são pretendentes, gente. Tem mais uma ali na frente também que a gente vai buscar. Encontrei uma pra ele aqui, ó, Pedro. O quê? Porque é bonita, hein? Pra você. Deixa eu ver aqui. Bri... Brigitte. 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 O que é? Aqui, Pedrão. Ah, ela tem filho. Ela está casada. Nossa, está com um fi na mão. É, você nem percebeu, menino. Olha aqui, gente, aqui, ó. Não, o Alex está quieto, ele já comendo a comida tudo, né? Gente, eu estou... Eu estou, eu estou, eu estou... Ah, você está, né? Você está, né? Tudo bem, gente, ó. Fica aqui. Fica aqui. Fica aqui. Fica aqui. Fica aqui. Já está aqui. Fica aqui. Fica aqui. Trouxe mais uma. Trouxe mais uma. Aqui. Tudo bem. Trouxe mais uma. Que isso. Quisi. Quisi. Tudo bem. Eu vou conversar aqui com o Juliano para ver se ela é legal, porque ela está com uma personalidade estranha, entendeu? Poxa, é isso aí. Eu vou passar para o Alex, Pedrão. É, então. Então, deixa eu ver aqui. Conversar. Você disse isso mesmo. É, ó. Eu já não sei, assim, se vai ser legal. Piada. É assim, engraçado. Já ouvi aquela sobre as vacas. Ó, ela gosta de piada, Alex. Ela gosta de piada. O quê? Piada? Como assim, Gu? Contar história. Não entendi. Nossa, mas... Às vezes, assim, entendeu? Ela não funciona muito bem. Ó, temos aqui, deixa eu ver. Presentear, piada. Vamos ver, aperto de mão. Ó, você tem um ótimo aperto de mão. Tá vendo? Tá vendo? Magou a mão dela. Gente. Gente, eu... Eu... Eu vi, hein? Eu vi, hein? Você viu o quê? Eu vi. Eu vi. Ó, você vai ficar na estalete, hein? Eu nem vi ela. O que aconteceu aqui? Eu... Oi. O que foi isso? Ele deu uma beijoca. Eu vi a gente sem querer. É, sem querer. Ó, eu vi a gente sem querer. Você é casado, pai de família, vô de família. Eu escorreguei sem querer no botão ali. E foi ali, ó. Gente, é porque fica aqui sem querer. Por acaso você escorregou, entortou o pé e caiu em cima dela e sem querer... Não, é porque eu criei sem querer em beijar, entendeu? E foi e acabou beijando. Só que ela nem gostou, ela falou aqui, ó, obrigado, tá vendo? Ela nem gostou. Obrigado, foi maravilhoso. Tá, mas, ó, siga o Alex, talvez goste dela. Alex, vamos lá, fala com a mulher dele. Vamos lá, fala com a mulher dele. Alex, vamos falar com a mulher dele. Ou fala com a namorada do Pedro. Olha aqui, hein, ó, foi sem querer, gente. Aham. Sem nada, Petit, vamos conversar com a gente. Ó, gente, vamos pra... Gente, 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 gente. Não, não, não. Eu conto pra ela depois, só que é o seguinte... Não, não, não. Eu vou contar, eu vou contar, deixa eu contar. A gente vai contar. Não, vai contar com a senhora. O que é isso aí? Tá vendo aquele velho pilantra? Tá vendo? Ah, o que vocês vão falar? Deixa eu começar aqui. Então, amor, é o seguinte, sem querer, é porque fica muito perto, entendeu? Com controle do outro. Aí, sem querer... Uma boca da outra. Eu, sem querer, beijei ela, mas não foi nada. Eu, sem querer, foi muito sem querer. Eu, sem querer, cliquei e tudo mais. E, deixa eu ver. Tá, calma, vai conversar. Eu não acredito que isso explode sozinho. Ela ficou com raiva, gente, ficou com raiva, ficou com raiva. É, tá. Mas foi o seguinte, você me perdoa? Ah, perdoou. Você sabe, você não é assim tão legal. Ah, Pedro, por que que ela tá chorando, Pedrão? Ela tá chorando, Pedro. Ela tá chorando? Não. Ela tá chorando. Não. Conversar. Você disse isso mesmo? Ai, foi mal, foi mal, foi mal, foi mal, foi mal. Calma, conversar. Como ousa. Ela ficou feliz agora. Ela ficou feliz, ela ficou feliz. Para com isso, para com isso. Para de chorar, minha querida. Para de chorar. Deixa eu te dar um beijo aqui, ó. Beijar. Desejo que é o momento de rest para sempre. Tá vendo? É, tá vendo? Mano, por que que ela tá chorando? Não tá chorando. Tadinha. Deixa ela aqui. Tudo bem, vamos pro seu encontro. É pro seu encontro, Alex. É pro seu encontro. Ah, mano, eu sei que ele beijei. Gente, não é pra vocês ter falado. É pra eu falar, eu conversar. Aham. Vocês não são amigos. Isso aí é coisa que o amigo não faz, entendeu? Ó, hoje eu não quero linguine aqui não, hein? Hoje não, você vai cozinhar, hein? Como é que é linguine? Não, é levinho. Não, é levinho, levinho. É, isso aí que eu vou cozinhar. Ô, Alex! Você tem as suas pretendências. Tem uma DJ ali, ó. Vem cá, vem cá, minha querida. Vem, querida? Olha lá, é DJ aí, ó. Uma DJ. Querida, vem cá. Fica aqui. Tá, fica aqui. Tudo bem. E, Alex? Que que... Ô, Pedrão, só pra avisar. Quantas aí que... Ah, nenhuma, 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 nenhuma. Gu, qual que foi, Gu? O quê? Qual que o Pedro escorregou? Tá bom, foi a Juliana. Juliana. Sai, se despoja daqui. Não, relaxa. Ela não sabia que eu não morava, entendeu? Segunda. O prato já tá aí, põe aí, Pedrão. Toma você comer aqui, ó, Alex. Ai, meu Deus. Vai, vem cá. Vai, vai tacar tudo nele, né? Toma. Já fica aí. Não dá. Toma na panela mesmo. Calma, calma, calma. Nossa Senhora. Ai! Menino! Aqui! Pra você comer, Alex. Nossa, gente. É, só... Tudo bem, cadê a Juliana? Cadê a Juliana? Cala, cala. Cala, cala. Cala, cala. Cala, cala. Cala, cala. Ela não sabia que eu não era casado. Ela tinha que tomar coisa, Tadinho. Tá, vai. Ô, ô, Alex, qual que você mais gostou? Tem a Drema, tem a Lisha e tem a Kizzy. Olha aqui pra mim, olha aqui pra mim. Deixa eu olhar aqui. É, gente. Olha pra mim. Cala, você mais gostou? Hum, da primeirinha. Da primeira? Você gostou da Drema? A Drema só faz drama, Alex. É verdade. A Drema só faz drama. Ah, gente, eu tô aberto aí. Eu vou conversar com a minha esposa. Enquanto vocês estão conversando com a namorada, Alex. Depois você fala. Vamos conversar com a minha esposa, que ela tava chorando. Que eu tava chorando. Então eu tenho que conversar com ela. Ah, velho, não era pra vocês contarem, era pra eu contar. Entendeu? Ô, eu acho que ele tem algum problema com o porta. Mano, realmente tá chorando, velho. Eu não sei o que é. É verdade, eu tenho algum problema com o porta, velho. Aqui, eu vou dar presente pra ela. Presentear. Aqui, ó. Presentear. Muito obrigado, eu vou lembrar disso para sempre. Tá vendo? Ó, vamos conversar aqui. Eu não acredito que isso pode sozinho. Tá, calma. O que você tá esperando, Igor? Você disse que o padeiro é a mesma coisa. Ó. Abraçar. Você é tão confortável como o ovelha. Tá vendo? Ô. O quê? Opa. Posso saber o que vocês estão fazendo aqui? O quê? Não, ele só tá olhando pra você, Pedrão. Aqui, ó. Beijar. Deixarei que esse momento durasse para sempre. Tá vendo? Ah, seguem. Vamos para o nosso quarto, querida. Como ousa beijar ela depois de te beijar no outro? Vamos para o nosso quarto, querida. A gente tem que ir lá. Não, vai embora. Até mais, gente. Ué, mas você não vai... Pedrão. Você não vai ter uma nova namorada? O Alex falou com as três. Alex, fica aqui. Tudo bem. Alex, qual desses três você escolheu como sua nova namorada, entendeu? Calma aí. Qual que casou mais? Qual que casou mais com você? Qual que, tipo assim, seu papo perfeito? Amanhã ela aparece. Ai, meu Deus. O quê? Ah, amanhã que você vai escolher? Amanhã ela... Amanhã eu chego aí, com ela. Ai, meu Deus do céu. Eu não sei, não. O Alex, assim, para escolher menina é um pouquinho complicado. Você viu o que deu, né? Nessa primeira menina que escolheu. Assim, terminou o orçamento. O Alex é um caso sério. Primeiro é Bento. Né? O nome do filho. Depois de me arrumar dentro. Ó, o Gu tem um nome bonito. Dom Peridão. Como que é o nome da outra? Esse é o nome da outra? É... É... Ah... Ai... É... 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 Bonito, bonito. Vai bem. Gente, esse vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que você gostou. Se você gostou, deixa muito like. Comenta aí embaixo o que você achou. Aí do lado tem mais dois vídeos novos pra você assistir. E até amanhã. Valeu, falou, fui. Tchau.